O presidente americano, Barack Obama, estava bem-humorado nesta segunda-feira, apesar de estar chegando ao fim o prazo para evitar o aumento de impostos e a drástica redução dos gastos públicos, o que pode levar a economia americana a uma recessão. Obama, que está em Washington, disse que um acordo fiscal está próximo. Parece que um acordo para evitar o aumento de impostos está a caminho, mas o acordo ainda não ocorreu. Há questões para resolver, mas estamos esperançosos de que o Congresso ainda consiga o acordo. Segundo Obama, a saída para o impasse fiscal pode vir em várias etapas. Minha preferência seria resolver todos os problemas em um grande acordo, um grande pacto que resolvesse nossos problemas fiscais de forma equilibrada e responsável, um acordo não apenas sobre os impostos, mas que lidasse com a despesa de uma forma equilibrada para que possamos vencer essa etapa e nos concentrar apenas no crescimento da economia. Mas com este Congresso, é esperar demais neste momento. Caso não ocorra um acordo, a partir desta terça-feira entram em vigor reajustes automáticos de impostos. Segundo especialistas, o aumento de 500 bilhões de dólares em tributos vai prejudicar a frágil recuperação da economia americana e fazer com que o país entre novamente em recessão. Além disso, outra medida prevista em lei também vai entrar em vigor. O governo terá de reduzir o gasto público. Ao conjunto dessas medidas, os especialistas dão o nome de abismo fiscal.